Pescoço Tem que todo mundo quer chegar De noite ela me chama Pede pra comprar você não chama Ela me deixa louco quer ir pra Bahamas Ela que to do meu queijo Viciada em cocaine Bebe chá pra minha Balmin Não mostro drogas e só vício O tipo incrível mundo de gamble Meu mundo é incrível Tô sentando empinando notas Sou um trapista Mas ela não me queria Agora quem conserta Tantas correntes que eu to pesado Pescoço Tô sentando Ostentando Ultrapassando com essa máquina Quanto tempo não tenho tempo pra nadar Oh tens foi Oh-oh-ohoh-oh-oh Mãe me ensinar why Ela quer do meu money Inde pra dar pra ela Ela perde pra todo momento Faça essa parada Deixa sempre ficando rica A minha canita é pronta, faz o cheiro das bolas Todo esse catch eu fiz menos de uma semana Bebendo até o amanhã Tô vendo o gnome, e não volta a javar Relangue do nome, eu vejo Famo, Lizzy, fuck, esse is very me Me alague do dom, eu quero agir Me alague do dom, eu vou agir Me alague do dom, eu vou agir E não volta a javar Relangue do dom, eu quero agir Você é o carro todo em nosso mar Melhor do dom, eu vou agir Amém.